A Chroma passou uma minha segunda missão E o que ela pediu para fazer Pôde mudar completamente a minha vida Em Minecraft Chroma Mano, pelos vistos, o prefeito fez Uma prefeitura nova, mano Bonita Tem alguém na porta? Opa, bom dia Olá, sou nova na cidade, mas ainda não decidi com o que vou trabalhar Ah, seja bem-vinda, Roberta Espero que encontres no que trabalhar, né? Tá, eu acho que o Mentos deve estar por aqui Deixa eu tentar falar com ele Alô, Mentos? Muffin? Alô, bom dia Bom dia O que você achou da prefeitura? Acabei de fazer ela E estou decidindo que aqui vai ser um grande salão de reuniões e festas Mano, adorei, eu acabei de ver a prefeitura E, mano, muito bonitinha Adorei, mas uma coisa, Mentos Quem é a moça que está ali na entrada? Moça que está na entrada? A Nina é alguém da cidade? Não, é uma moça nova Eu falei um pouquinho com ela Moça nova? Qual que é o nome dela? É a Roberta Oxi, eu não sei quem é não, Muffin Também não sei quem é não, mano, mas eu falei com ela Ok, ela conversa de uma forma diferente Bom, eu acho que a gente precisa ajudar ela, não? É, pelo juiz, ela é na procura de trabalho, né? Hum, o problema é com o que ela gostaria de trabalhar? Pois é, isso tem que ser ela a descobrir, né? Hum, tudo bem Depois eu vou dar um jeito de apresentar a cidade para ela E ela escolhe onde trabalhar Talvez em alguma loja, em um restaurante, talvez? É, eu acho, acho nóis Bem-vinda, Roberta Bom, Roberta, seja mais do que bem-vinda Onde você gostaria de trabalhar? Um restaurante é perfeito Ela quer trabalhar, Muffin Mas restaurante que tem a cidade é só o seu O meu e a pizzeria, né? Mas... Hum, eu não importo de ter alguém lá no meu café, não Bom, Roberta Eu acho que você já conseguiu o seu trabalho Você vai trabalhar com a Dona Muffin Ah, seja mais que bem-vinda, meu café Obrigada, Dona Muffin Espero que não decepcionar Ah, ok, ok Pronto mesmo Ok, ok Então, boa sorte, Muffin Vou dar uma mexida aqui na prefeitura Até mais É isso Tchau, tchau Tchau, Roberta E até a próxima E boa sorte aí na cidade Pois é, eu depois, no outro dia Eu tento resolver a situação da Roberta Mas hoje a minha ideia é visitar a Croma Já se passou tempo suficiente Para eu poder voltar a pedir outra missão E bem, é isso que eu vou fazer agora Tá, vamos lá Há muito tempo que eu não vejo a Croma Oh, aqui está ela Bom dia, Cromas Estou de volta E vim te pedir mais uma missão Sabes como é, né? Bem-vinda de volta, Muffin Como está a correr os seus negócios Desde a última missão? Ah, tem corrido bem Eu consegui fazer um estabelecimento Onde todos na cidade conseguem entrar e conviver E ainda alimentar-se, né? Eu abri um pé de café E como tem corrido tão bem, Croma Eu vim pedir mais uma missão para ti E, sei lá, talvez Conseguir avançar um pouco mais no meu sonho? Então A minha missão de hoje Para você É conseguir o seu primeiro traje de astronauta E construir as suas primeiras máquinas Dando mais um passo Para conquistar o seu sonho Ok, parece-me bem, parece-me bem, Croma Vou fazer isso num instante Já, já, apareço aqui de novo Boa sorte, Muffin Até mais E se já gostam da ideia Deixem o like E se inscrevam no canal Para eu trazer mais vídeos de Croma E já agora Comentem aí embaixo Que o nome eu deveria dar A minha missão espacial Eu irei fazer uma enquete Na aba comunidade Do meu canal Então Fiquem atentos E votem lá O nome mais votado Vai ser o nome que eu vou usar Aqui em Croma E para desenvolver Essa missão da Croma Eu estou de volta aqui À minha fábrica Porque é aqui que eu quero manter As minhas coisinhas E se aqui eu pesquisar A de Astra Vai aparecer tudo aquilo Que eu posso fazer No mod do espaço Sim Este é o mod Que vai ser responsável Por me enviar Para outros planetas E a roupa Que eu vou precisar De fazer primeiro É esta branca aqui E o craft dela Não é muito difícil assim O mais difícil aqui É o peitoral Mas eu preciso descobrir Como é que se faz Steel E pelo que eu sei Basta só queimar Um ferrinho Dentro da Blast Furnace Então eu acho que Para fazer o nosso Traje de astronauta Nós precisamos de ir minerar Porque com esta fábrica toda Nós acabamos por gastar Todo o nosso ferro Mas uma coisa boa É que nós temos lá Para fazer a armadura Então vamos lá Vamos minerar E conseguir o máximo De ferro possível É Depois de alguns minutos De mineração Eu consegui bastante ferro E aproveitei Porque outras coisas também E aproveitei Também já fiz aqui Uma Blast Furnace E o que nós vamos precisar De fazer É literalmente Cozer o ferro Para dar steel Então eu vou fazer aqui Outra fornalhazinha Para queimarmos também Estes ferrinhos Que eu tenho aqui Cruz Porque só conseguimos usar Este ferrinho Para obter steel E nós vamos precisar De bastante Mas enquanto as fornalhas Fazem aí Eu quero fazer aqui Uma partezinha Onde eu vou deixar Todas as máquinas E tudo mais E para isso Eu trouxe uma doirazinha Para aproveitarmos Esta parte aqui Que está vazia Eu vou fazer Meio que uma subida Aqui para subir com escada E por aqui Eu vou colocar Esta camada aqui De spruce Pelo menos conseguimos Aproveitar esta área Vazia E colocar todas As nossas máquinas E tudo mais Ok Consegui acabar aqui A plataforma Agora é literalmente Mover tudo lá para cima Será que consigo subir A escada com o vão na mão? Consigo E eu vou aproveitar também E vou fazer aqui Uma área de armazenamento Porque a minha fábrica Não tem E aqui na nossa fornalha Já temos bastante steel Ok Ok 29 E para fazer a nossa armadura Nós conseguimos já fazer o capacete O peitoral Vai precisar de 3 itens diferentes aqui Que por acaso também não são muito difíceis de fazer E estas pecinhas aqui Eu consigo fazê-las usando uma ferramenta Que no caso É um martelo Se eu colocar aqui um martelo E ainda o steel aqui do lado Dá a pecinha que nós precisamos E a mesma coisa para o nosso ferro Eu vou precisar também de umas pecinhas destas Então já que temos os itens Vamos tentar fazer aqui A bota e as calças primeiro Porque para ambas as coisas Nós precisamos apenas de Lã e steel A botinha já está E as calças Se eu não me engano São assim É E temos as calças Agora Para o peitoral Tem duas pecinhas Que nós precisamos de fazer E uma delas Faço com estes Sticks de iron E estas chapinhas de steel Que é A parte do meio Do chestplate Agora Os tanques de oxigênio Também vai ser Praticamente a mesma coisa Vou precisar destas chapinhas de steel Vou precisar de cinco E aqui em cima Leva uma coisa destes E temos o nosso tanque de oxigênio E como nós vamos precisar de dois Falta um E aqui está E agora sim Conseguimos fazer O nosso peitoral Aqui 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 E aqui Pronto Temos a parte mais importante Que é a que dá oxigênio E para o capacete Eu acho que aqui em casa Eu devo ter vidro Eita peraí O que é isto Eu andei estudando E finalmente encontrei A raiz quadrada Assinado Vasco Oh meu Deus Vasco Porquê Vasco Porquê E uma coisa que eu andei a fazer Foi organizar Todos os meus baús Aqui estão todos os milionários Aqui está Coisas de madeira E entre outras coisas Eu achei bem organizado assim É mais fácil de encontrar as coisas E já que estamos aqui Podemos craftar já O nosso capacete Mano Olha que louco que fica O nosso fato De astronauta O nosso traje Olha isso Olha isso Eu adorei como ficou E já que eu estou aqui na vila Eu quero mostrar alguém Porque isto não é algo Que se consegue todos os dias Mas uma coisa que eu reparei É que ali no canto Tem as bombas de oxigênio E pelos vistos Nós vamos ter que Arranjar uma maneira De as encher Alô Bom dia Vasco Eita Está dormindo Alô Oi Bom dia Oi Oi Buff Eu estava dormindo aqui Tirando uma soneca Mas está tudo bem né Eu estou bem Estou bem Ah que bom Nossa Eu parei que tu tens ali um espião Ah não É o Clayton Ele está podando a plantinha ali Para não crescer muito Ah tá Vasco Então Eu só te queria mostrar uma coisa Que eu consegui fazer Exatamente agora O que? O que? Quero ver Quero ver Vou equipar Olha Olha Está vendo Caraca Você fez um pijama super da hora Não é um pijama Gostou? Pera Olha Pera aí Pera aí Aqui no seu ombro Tem um planetinha É Pera Isso é uma roupa espacial? Sim Então eu estou fazendo a missão da croma E ela pediu-me para fazer esta roupinha Mano Ela é muito bonitinha Nossa Pô que da hora Me empresta ela para eu ver Tá Mas cuidado Com a durabilidade dela Por favor Aí Pera aí Cara Nossa super legal Super confortável ela também né Mano é a primeira vez que eu vejo um pinguim astronauta mano Pera aí Deixa eu testar aqui Cara esse pijama é muito bom Não é Não é um pijama Não é um pijama Vasco Devolve Nossa ele é confortável O capacete nem tanto Mas O pijama é confortável Não é um pijama Não é um pijama Ah Pô Mas serve Se você precisar de um pijama serve Isso é verdade Mas é isso Cara Mas por que você fez uma roupa para ir para a lua? Foi missão da croma Mas você vai para a lua? Eu estou Eu estou Vasco Por acaso eu estou Olha que da hora Já que a croma está fazendo essas missões assim Eu vou Vou aproveitar sim Nossa Me deixe informado Que eu acho isso aí super interessante Sabe Isso fica da hora Deixo Deixo informado sim Senhor xerife É isso Vasco Ok Vou continuar lá as minhas coisas Tenho muita coisa para fazer ainda E é isso Bom trabalho Até mais Tchau É Estou de volta aqui na minha fábrica Mas tem aqui algumas coisas que eu quero fazer E uma delas É esta maquinazinha aqui Que ela dá oxigênio Ela não é muito difícil de fazer Nós só vamos precisar de steel E também um pouquinho de febre Então para começar Vamos precisar destas chapinhas aqui de steel Para fazer as botijas de oxigênio também Vamos precisar de fazer também Uma hélice Que não é muito difícil de fazer também não Vamos precisar de um para-raio E na nossa mineração Eu apanhei algum pobre Aqui ó Então eu acho que vou aqui a esquentar Aproveitar e acelerar Temos o para-raio E para além disso Precisamos de um bloco de redstone Que nós trouxemos também E juntando tudo Nós conseguimos a nossa máquina de oxigênio Eu vou aproveitar e vou já colocá-la aqui em cima Que é onde eu quero manter as nossas máquinas Vou deixá-la aqui E ok Pelo que eu entendi Ela vai precisar de energia para funcionar Por isso é que existe este cold generator Que basicamente é uma máquina que dá energia queimando carvão E carvão nós temos bastante Trouxe todo o carvão que eu tinha Então vou já aproveitar e levar estas fornalhas lá para cima Vou colocar elas aqui deste lado E esse gerador de carvão Só vai precisar de uma fornalha E também ferro A fornalha vai no meio Vai estas chapas aqui de ferro aqui E dois ferrinhos inteiros aqui E temos o nosso gerador de carvão Eu acho que é só colocar aqui E colocar o nosso carvão aqui a queimar Então não me engano Ele deve começar a dar energia O que é que será que acontece se eu acelerar? Ah está vindo para aqui ó Já encheu tudo Ok E por acaso o que eu necessito Para transformar em oxigênio É muito fácil Eu vou precisar de água E se bem me lembro Aqui nós estamos numa ilha Então basta só pegar aqui E se eu não me engano É só jogar aqui o balde d'água E pelo que diz aqui Até já tenho um pouquinho Apesar de ser muito pouco nem aparecer aqui Já é um pouco Então deixa-me fazer aqui mais alguns balde d'água E vamos tentar trazer tudo Até encher ali aquela barra de oxigênio Ó encheu um pouquinho Já temos 200 E se eu não me engano Para colocar por exemplo oxigênio E se eu não me engano Para colocar oxigênio por exemplo No nosso peitoral É só colocar aqui E basicamente ele tem uma potência de 1000 E nós só enchemos 200 Então vamos tentar encher o nosso peitoral Que é o mais importante Ok eu acho que já enchemos o suficiente Mas aproveitando vamos pôr mais estes 3 baldezinhos E olha o oxigênio a subir mano E o bom é que já temos o suficiente Para encher todo o nosso peitoral E se eu equipare Vai aparecer ali no canto Já as duas botijas de oxigênio A 100% Então temos literalmente A nossa roupinha já pronta E eu quero aproveitar E fazer uma segunda roupa E é literalmente para deixar aí De exposição E por acaso nós temos materiais suficientes ainda Calça Porta Peitoral E por fim O capacete Agora é literalmente só equipar aqui E olha que roupinha bonitinha Mano Eu gostei bastante Eu quero deixar ela aí de exposição E agora Já que temos a armadura completa E ainda cheia de oxigênio Eu quero fazer uma última máquina E essa máquina vai ser responsável Por criar os foguetes Que é esta aqui Ela não é muito difícil de fazer Nós temos praticamente todos os materiais aqui Preciso de fazer aqui uma crafting table Tochas de redstone Um bloco de redstone No caso 2 Uma alavanca Um bloco de steel E ainda duas chapinhas destas E juntando tudo Há esta máquina aqui Que eu vou colocar ela exatamente aqui Olha que máquina louca E se eu abrir Tem aqui já O lugar onde eu vou montar O nosso primeiro foguete Mas isso Ainda é muito cedo de fazer Mas pelo menos uma coisa eu sei Nós completámos a missão da croma Então acho que chegou a hora De irmos pedir a nossa segunda carta Mas antes de irmos falar que a croma Tem algo que eu quero fazer ainda Na nossa armadura Que no caso seria Comprar proteção E também Inquebrável 3 Assim o nosso traje Fica muito mais forte E muito mais resistente O problema é que eu estou sem XP Mas aqui do lado Na loja do mente Existe um item muito interessante À venda E é este XP Que por acaso não tem stock Mas na farm dele Com certeza tem stock sim E temos 41 níveis de XP Então agora É só literalmente encantar Os itens E agora sim Temos um traje de astronauta Muito potente Espero que a croma goste E que aceite a missão É chegamos Vamos já colocar aqui A nossa armadurazinha Para mostrar E para ela ficar feliz E aceitar a nossa missão Olá croma Estou de volta Eu falei que ia ser rápida Oh Como podes ver Já estou trajada Como tu pediste Então Aceitas a missão O que é que tu achaste Missão cumprida com sucesso Meu Deus É o meu segundo pacote Ok Obrigada croma Mais uma vez Pela missão Próxima missão Disponível em 72 horas Estou ansiosa Para abrir este pacotezinho Está sem o gelado A sala da croma Está de noite Acho que é uma boa altura Para abrir a carta Vamos lá ver Está tirei a carta Aqui está a carta Com interrogação E agora sim Vamos ver O que é que nos calhou Basco Calhou-nos a carta do Basco Agora a questão é O que é que ela faz O que é que ela faz O que é que ela faz Tchau, tchau.